A polícia militar de Santa Bárbara do Oeste apreendeu quase 20 quilos de maconha ontem à noite na cidade. A droga estava escondida dentro de uma mala em um carro no bairro Jardim Pérola. O motorista do veículo de 40 anos foi preso em flagrante e levado para a delegacia do município. Ele vai responder por tráfico de drogas.